Podes ver a árvore ou a floresta, ser espectador ou protagonista, rebanho ou rebelde, mostrar os dentes ou mostrar serviço, contestar ou construir, ser a continuidade ou a ruptura, o problema ou a solução, cruzar os braços ou cruzar o mundo, ser mais um ou valer por 10, copiar ou ser copiado, seguir a história ou fazê-la, podes querer o peixe ou a cana, a decisão é tua, de que tamanho queres o mundo?